A primeira recepção da Jaqueline, a Fabiola já busca a bola com a Tandara. Bola pra fora, tocou ninguém não. O João Mar, Jaqueline, um toquezinho ali, bola pra fora, o primeiro ponto é de São Bernardo neste início do jogo. Primeiro erro ali no ataque da equipe de Osasco. Outra vez, servindo a Jumaranhão. A Jaqueline agora foi, mas percebeu que a bola tava flutuando e ia pra fora. Tá empatado o primeiro 7, 1x1. Amanhã, a partir das 4h10 da tarde, você vai curtir Mackenzie e Rio de Janeiro. Mais uma chave das quartas de final desta Superliga. Ao vivo aqui no Sport TV. A Denise é sacando. Jumaranhão, Taiana Maria tentando a primeira jogada ali pelo meio. Acabou dando certo a largadinha. É o segundo ponto da equipe de São Bernardo. E a própria Aline, né, que participou ali da jogada no meio da rede. Vai pra sacar. Aline sacando em cima da Camila Brad. Fabiola por trás, a Thaís. Ela fez a bola explodir ali no bloqueio. Vai embora. Funciona o ataque de Osasco. Dois a dois, tá tudo igual. Esse saque da Aline não é um bom negócio em cima da Camila Brad. Ela é a melhor passadora, segundo as estatísticas, da Confederação Brasileira de Vôlei. Aí o saque da Thaís. Excepção. Aline, bola pra trás. Alia soltou a canhotinha. A bola explodiu ali na Fabiola. Trabalhando bem também a Alia. E o torcedor de Osasco já começa a fazer o seu papel aqui também, fazendo muito barulho. Alia sacando. Camila, Fabiola. Chegou bem também. Ruckel. Entrada de rede pra colocar a bola no chão. O americano que teve alguns problemas, principalmente na fase de classificação. Isso é normal de adaptação, como estrangeira. Tá crescendo muito nessa fase que importa, que são os playoffs. Aí a bola colocada em cima da Ju Maranhão. Ana Maria pelo meio. Trabalhou ali a Dani Scott, mas vai dar contra-ataque. Ruckel ficou no bloqueio. Camila Bright. Fabiola põe aqui na ponta a Jaqueline. Defendeu. A Stephanie, a bola alta pra ela. Trabalhou bem ali o bloqueio com a Ruckel. A bola não cai. Ana Maria, de novo a Stephanie. Outra vez o bloqueio. Chegou na cobertura a Fabiola. Camila, Jaqueline. Desceu também no bloqueio. E a arbitragem tá dando a condução ali da Camila Bright. Quando a bola voltou do bloqueio, a tentativa da cobertura acabou conduzindo a Líbero da equipe de Osasco. Sobre os problemas da Ruckel. Primeiro ela com a mão. Ela tava brigando com o namorado no telefone. Deu um soco na mesa e acabou quebrando a mão. Depois foi picada por um mosquito. Teve uma inflamação e ficou fora de dois jogos. Que briga essa, hein? Quebrou a mão na mesa, meu Deus. Olha a Thaís. O bloqueio abafou. Conseguiu puxar na maré. Grande jogada agora da Ana Paula. Bola pra trás. Ruckel. Outra grande defesa da Stephanie. Tava na bola, mas a bola espirrou. Foi embora. É ponto pro Osasco. 4x4, Turigual. É nesse nível que a equipe de São Bernardo tem que manter a defesa. Tentar amortecer no bloqueio. Vim pra um contra-ataque. Dá pressão no time de Osasco, Milton. 4x4, 2 minutos e meio. Tá só começando a Superliga na sua fase decisiva. Aí vem a Thaísa. Sacou. A Ju Maranhão recebeu. Ela mesmo bateu o bloqueio. E veio pra concluir a jogada. Dan Scott ali no meio da rede. Aproveitando, né? Usando toda a sua experiência. Amanhã a partir de 6h45. Mais conhecida como 15h para 7h da noite. Você vai curtir na sequência. Vôlei Futuro e Praia Clube. Logo depois, Minas e César. Tudo ao vivo no Sport TV. Os três jogos amanhã da Superliga. Você vai curtir. Tá aí sacando o Dan Scott. A recepção não foi legal. Trabalhou bem o bloqueio. Consertou ali a Tandara. Teve que passar de graça. Olha o contra-ataque aí. Ana Maria jogou pra trás. Chegou batendo ali. Chegou batendo, colocando no chão. É o sexto ponto de São Bernardo. Pela primeira vez alguém consegue escapar dois pontinhos aí. Aproveitou bem o contra-ataque. A equipe do ABC. E Osasco, como de praxe, começa um pouco com o ritmo, um pouco lento. São Bernardo tá se aproveitando. Sacando o Dan Scott. Aí a recepção da Tandara não é boa. Camila tenta consertar. Jaqueline não passou. A bola ficou na rede. É o sétimo ponto da equipe de São Bernardo. Abre três pontinhos. Sete a quatro. Tudo começou numa recepção errada ali. Aí o saque da Dan Scott. Outra vez em cima da Tandara. Fabiola jogou pra trás. Hooker. A bola toca no bloqueio. Vai embora. Consegue pontuar e rodar a equipe de Osasco. Dessa vez a Tandara. Tava com dificuldade naquele passe, né? Tentando chegar. Tem que se aproximar um pouco. Atacar a bola. Agora veio em cima. Ela deu de toque. Foi perfeito. Você reviu aí a jogada e agora está no detalhe aí, ó. Destiny Hooker sacando para a equipe de Osasco. Aí a recepção da Juma Aranhão. Aqui a Lia na largadinha. Fabiola foi buscar. Passou a Denízia. Contra-ataque de novo. Bola lá na ponta. Uma pancada na bola da Juma Aranhão. Mas a arbitragem tá dizendo que a bola passou por fora da antena. Foi fora, então, a bola. Ela passou por fora da antena. Então é ponto de Osasco. E a própria Juma Aranhão admitiu que foi por fora mesmo. Estamos revendo aí a imagem, ó. Por trás fica fácil de você observar, né? 7x6. Encosta de novo o time de Osasco. Sacando a Hooker. Na recepção, a Juma Aranhão. Bola pelo meio. E bloqueio! Trabalhando com a Denízia. Na tentativa da Aline na bola baixa ali no centro da rede. A Denízia funcionou no bloqueio. Você tá revendo aí o lance. Perfeito. Bloqueio da central. E Osasco da seleção brasileira. É a segunda nesse fundamento. As estatísticas da Confederação Brasileira de Vôlei. 7x7. E fica na rede o saque da Hooker. Oitavo ponto é de São Bernardo. Chegamos ao oitavo ponto. Chegamos também à primeira parada técnica. O primeiro tempo técnico aqui em Osasco. Osasco e São Bernardo. Iniciando a definição de uma vaga na semifinal da Superliga Feminina de Vôlei. A gente tem um monte de piso. A justa é legal aqui. É a dificuldade, tá? Deixa no alto. A gente tem que estar ali. Não sobe muito a Osasco. Cabeu. Parabéns pra ela. Tem que pegar essa bola que ela troca aqui no bloqueio. Então segurou um pouquinho mais. Agora o nosso saque. Caiu uma bola no lugar que era pra cair. Certo? Seu saque. Então, pô, vamos buscar um pouquinho mais a Tandara. Ou o espaço entre as duas. Vai cair a bola no colo da Camila e caiu a bola no colo da Jaca. Aí não pode. Bora. Vai, 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 vai. Promoção Superliga Sport TV. Acesse lá facebook.com.br e concorra a prêmios de até 2 mil reais. Portanto, 8 a 7. Equilibrado. Este início de primeiros sete. Este início de quartas de final da Superliga, Carlão. Muito equilibrado, principalmente pela concentração que está impondo o São Bernardo. Com alguma dificuldade no passe para o Osasco. Mas principalmente ali que a Tandara está muito exposta no meio da quadra. Está aí a bola sendo colocada em jogo ali no saque da Ana Maria. A bola na ponta. A Denízia. A Denízia lá na saída de rede conseguindo pontuar e empatar de novo o jogo. 8 a 8. Está tudo igual aqui em Osasco. É o primeiro sete. Está indo adotar ali a Rucker e agora a Jaqueline sacando. Bola mais colocada. Bola para trás. Tentou ali a Jumaranhão. Bloqueio amorteceu. Fabiola. Levantamento da Denízia. Rucker. Bloqueio em cima dela. Fabiola. A Denízia. Jogou ali pelo meio. Está tudo errado. Jaqueline teve que passar de graça essa bola. Quem levanta é a Lini. Lá para fora a tentativa da Linha. Mas houve o toque ali. Houve o toque na jogadora de Osasco. Portanto é ponto para São Bernardo. Marcado o toque na rede. Segundo o árbitro pegou ali. Porque o ataque da Linha foi para fora. Agora se atrapalhou inteiro o time de Osasco ali. Na tentativa de organizar um contra-ataque. Está lá tudo errado. Está aí sacando a Jumaranhão. Em cima da Tandara. Fabiola joga para trás. Mas a Denízia outra vez. Outra pancada colocando a bola lá no fundo. 9 a 9. Sempre com muita potência a Denízia. Essa china dela. Paga com muita velocidade. Isso é um jogo muito ligado. Você reviu aí na imagem do Sport TV. Passada rápida da Denízia que agora está sacando. Aí na recepção a Stephanie. Ana Maria pelo meio com a Lini. O bloqueio. Bloqueio trabalhou em cima dela. É ponto para o time de Osasco. E consegue virar para 10 a 9 o placar. Esse é um fundamento que dá muita pressão nesse time de Osasco. É o bloqueio. Segundo ponto já. Nesse primeiro set. E aí você segue vendo a Denízia. Antes é uma enxugadinha na quadra aqui do outro lado. E eu lembro a você que quarta-feira tem rodada a dupla da Copa do Brasil aqui no Sport TV. Em 7h30 da noite tem São Paulo e Independente do Pará. E na sequência tem Coruripe de Alavouas e Palmeiras. Denízia sacou. A recepção ali é a Ana Paula. Ana Maria para trás. A Lia ficou no bloqueio. A Ana Paula salvou. Bola para a Stephanie. Teve que largar a Denízia. Fabiola. Bola alta aqui na ponta. Tandara. Para fora, para fora. Reclamaram ali de um toque do bloqueio na rede. Arbitragem não considerou. Bola para fora da Tandara. Esse é o segundo erro de ataque dela já nesse primeiro set. mais ou menos parecido com a primeira bola. Forçou demais na paralela. Você está revendo aí o lance. E aqui do outro lado sacando a Aline. Recepção da Jaqueline. Fabiola. Outra vez para a Tandara. Agora ela segurou um pouquinho o braço. Tinha errado duas. Aí ela deu uma segurada e fez a bola descendo o bloqueio que estava em cima dela. A Tandara que tem sido meio que uma coringa do Luiz Omar. Com a Destino fora. Ela jogou como oposta. E com a Giposta também. Que está se recuperando. Está no banco de reservas. Ela vem jogando como ponta. Como no jogo de hoje. Ela que é a quarta principal atacante da Superliga. E está em 17º entre as maiores pontuadoras da Superliga. Olha a Camila Bright. Fabiola pelo meio. A chegada mais forte da Taísa. Ponto para a equipe de Osasco. E agora pula para 12 a 10. Pela primeira vez o Osasco consegue também abrir dois pontinhos. Esse é o terceiro ponto da Taísa. Combinação perfeita com a Fabiola. Muita velocidade, potência e altura. Aí o saque da Fabiola. Recepção da Ana Paula. A bola não é boa. A Maria corre atrás. Lá na ponta. Estefani. Muita diagonal. Uma diagonal curta. Tirando do bloqueio. Jogando para cima da Tandara. E ponto amba. Estefani. Que você vê aí no detalhe. Comemorando este ponto. E agora a Lia. Canhotinha. Jogadora. Que joga como oposto. Daí desse time de São Bernardo. Sacou em cima da Jaqueline. Não foi boa recepção. Consertou ali a Fabiola. Rucker. Deu defesa para a Ana Paula. Taísa. Bola para fora. Bola para fora. A Taísa reclama dizendo que houve um resvalar na bola de uma jogadora de São Bernardo. Mas a arbitragem deu bola fora de novo. Tudo errado a partir da recepção. Você está revendo primeiro a Rucker. E aí a tentativa da Taísa. Essa bola de cheque é sempre muito complicada. Vamos escutar o primeiro árbitro com a Jaqueline. A senhora pode conduzir as questões. Não dessa forma. Eu estou bem. Só que ela está rindo. E vou ter doer isso daí. Não posso ver por essa forma. Nenhum dos quatro. A senhora não pode conduzir as coisas desta forma. Disse ali o Silvio Cardoso da Silveira. E a Jaqueline reclamou que alguém do time de São Bernardo está rindo depois de conseguir este ponto. Aí ali é. Incepção da Jaqueline. A bola vem de cheque. Opa! Mão na rede da Dani Scott. Mão na rede. A Dani reclama que a Taísa teria tocado a bola já do outro lado. Teria invadido. A arbitragem está dando o toque da Dani Scott na rede. Aí ó. Nesse momento. A Fabiola na verdade. Não a Taísa. A bola estava muito próxima ali. Parecia um pouco até uma invasão da Fabiola. E atrapalhou o ataque da Dani Scott. Que foi o que reclamou ali a Dani. Tandara sacou. Stephanie aí. O levantamento da Ana Maria. Bloqueio. Chegou. A bola estava muito espremida. Para a tentativa de salvar ali da Dani. E a Dani reclama da cobertura. Porque ela tentou jogar a bola no bloqueio. Para a bola voltar. E ela recomeçar a jogada. Repare como ela vai tentar jogar com o bloqueio. Só que aí a cobertura não chegou. A cobertura não está lá. Ela joga para o bloqueio devolver. Só que a cobertura não acompanhou. Estava difícil para ela atacar essa bola. Ela fez de forma perfeita. Faltou realmente o que você falou. Uma cobertura de São Bernardo. 14 a 12. Está na frente o Osasco. Aí o saque da Tandara. Recepção da Stephanie. Ana Maria jogou lá na ponta. A Stephanie na largadinha. Na largadinha. Por trás do bloqueio. Não havia cobertura. A Fabiola estava muito no fundo. Bola no chão. Bola no chão. Uma coisa que São Bernardo está fazendo muito bem nesse primeiro set. É a virada de bola. Isso está equilibrando o jogo. Apesar de três pontos de bloqueio do Osasco. 14 a 13. Um ponto na frente do Osasco. Sacando a Stephanie. Recepção da Tandara. Fabiola na ponta. Jaqueline. Fez a bola passar pelo bloqueio. No Sport TV a temporada da Fórmula 1 começa mais cedo. Nesta quinta-feira 10h30 da noite no horário de Brasília. Primeiro treino livre para o grande prêmio da Austrália. Ao vivo aqui no Sport TV. Quinta-feira à noite. Vai para o saque. A Taísa. Recepção da Stephanie. Ana Maria jogou pelo meio. Olha que palada. Pegou bem a Tandara. Foi dos caras lá atrás. É a Taísa. Vai ter que passar de graça essa bola a Jaqueline. Tem a chance o time de São Bernardo. Ana Maria jogou para trás. Bloqueio. Em cima da Dani Scott. Mas a cobertura da Hucker lá do outro lado não conseguiu chegar. Ponto para São Bernardo. Dessa vez o levantamento da Ana Maria foi perfeito para a Dani Scott. Que trabalhou com muita velocidade. É uma central com muita experiência. Mas que também tem muita potência no ataque. Você está vendo aí a Dani Scott se preparando para o serviço. Duas jogadoras aí da seleção americana de vôlei. A Destiny Huckery e a Dani Scott. O técnico da seleção feminina. Deu uma passada aqui no Brasil há umas duas semanas. Mas o Hugh McCutcheon, Milton. Gostei. Como é o nome dele mesmo? Hugh McCutcheon. Muito bom. Olha a recepção da Camila Bright. Levantamento da Fabiola. Jaqueline. Jaqueline. Uma bola mais curta. Ela conseguiu trazer o bloqueio. Puxar a bola para paralela. Você vai rever aí. É o 16º ponto de Osasco. 16 a 14. Nós chegamos ao 2º tempo técnico neste primeiro set. Está começando a fase de quartas de final da Superliga. Beleza? A bolinha da rua. Temos que estar prontos para depender. É difícil de ser aprovado. Temos que estar prontos para essas bolas que toca a gente correr aí. Beleza? Só que esse seu filho está só pra que está rodando. O xaico tentou um pouquinho mais agressividade ainda para a gente quebrar essa primeira bola. Beleza? É. Vamos ver a nossa levantadora da reta. Se você for sacado de bom, faz um saco aí. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vai. Vamos, vamos. Estamos vendo aí os números. Catô, 16 a 14. Vou placar para a equipe de Osasco. Osasco, pontos de ataque, 10 a 7. Erros de ataque, 4 a 1. São os números que você vai conferindo. Os pontos de bloqueio, 3 a 1. Osasco já bloqueou três vezes contra apenas um ponto. E no total de erros aí das duas equipes, 6 a 3. Até aqui neste primeiro set. São os números que você vai conferindo neste primeiro set. Duas vitórias na fase de classificação de Osasco. No primeiro turno aqui em Osasco, 3 a 1. E no segundo turno em São Bernardo, 3 a 0. Nas duas vezes que se encontraram no Osasco. Vai sacar a Hooker. Bola ali em cima da Stephanie. Ana Maria joga na ponta. Chegou batendo a Júmaran. Bola explode no bloqueio. Vai embora. Ponto para a equipe de São Bernardo. Continua dando muita pressão. Muito positivo no ataque à equipe de São Bernardo. Mantendo a tranquilidade. E com isso vai conseguindo manter esse ritmo de jogo. Está em saque da Ana Maria. Camila Bright. Fabiola pelo meio. Hooker. Pôs a bola no chão. Pôs a bola no chão. Hooker. Mais um ponto para o time de Osasco. Impressionante o potencial da Americana. Destiny Hooker. Salta com muita facilidade nessa bola. Pipe e o excelente levantamento da Fabiola. Que é a primeira levantadora atual do campeonato. O 25,64 de eficiência. Saque errado da Jaqueline. Bola para fora. Amanhã você vai curtir os três jogos das quartas de final desta primeira rodada. 4 e 10 da tarde. Tem Mackenzie, Rio de Janeiro. Os 15 para 7. Vôlei, Futuro e Praia. E na sequência Minas e Sese. Tudo ao vivo aqui no Sport TV. Está aí a Júmaranão sacando. Jaqueline. Fabiola para trás. A Denívia. Essa jogada é mortal, né? Essa passagem da Denívia na China, lá na saída de Hilde é mortal. Quarto ponto da Denívia na partida até aqui. Mais uma linda bola. Uma combinação com a Fabiola perfeita. Essa que a gente está vendo no vídeo. Essa é a central da seleção brasileira, a Denívia. Dezoito a dezesseis. Essa vantagem de dois pontinhos vai se mantendo. Denívia sacando. Stephanie. Ana Maria joga para trás. Chegou batendo a Lia. Também fazendo a bola descer com o bloqueio. Ponto para Osasco. Como você disse, né, Carlos? O time de São Bernardo vai conseguindo correr atrás, né? Não deixa escapar ali. É um pontinho, dois pontinhos, um pontinho, dois pontinhos. Vai trocando vantagens aí, rodadas, né? E essa é a concentração que tem que manter, Milton. E agora é uma mudança aí, né, Catarina? É isso mesmo. Entrando a Bia, número oito. E saindo a número seis, Aline. Troca aí de centrais. A Bia que tem um metro e noventa e dois. E vai direto ali para o saque. É, grandalhona, né? E ela que vai sacar aí. A Bia. Que vem participar do jogo também. Jogando em cima da Camila. Fabiola tem que correr. E a Taísa. Que bola da Taísa. Uma bola que estava espremidinha ali junto da rede. Muito próxima da antena. Foi bem, a Fabiola. Tudo perfeito. Passe maravilhoso da Camila Bright. E a combinação mais uma vez funcionando. Perfeito levantamento da Fabiola. Ela que saca. Aí a Stephanie. De graça. Ela mandou de graça. Estava espertíssima ali no meio da rede a Taísa. Deu um tapinha na bola. 20 a 17. Abre três pontos a equipe de Osasco. Tudo em função do excelente saque da Fabiola. Veio chapado. dificultou muito o passe de São Bernardo. Segue sacando. Bola para Ana Maria. Chegou bem batendo ali. Na tentativa agora da Jaqueline, que veio lá de trás. Acabou jogando a bola na rede. Vai trocar agora o São Bernardo. Um pouquinho de fora, por isso que a Ana Maria assumiu a posição. E ela saca. Jaqueline. A bola vem para a Fabiola, que outra vez trabalha a bola rápida com a Taísa para colocar a bola no chão. E um destaque muito grande para as duas centrais. Esse é o sexto ponto da Taísa. É mais uma combinação. Agora é um tempo esquerdo perfeito. E por isso o Zé Alexandre parou e pediu tempo. Enquanto você vê a vibração aí do Luiz Omar de Moura, do outro lado o Zé Alexandre vai falar. É difícil de marcar a primeira bola. Nós estamos tentando atirar o quê? Primeiro com o saque. Visualizar um pouco mais fora da passadora e acelerar o braço. Fazendo um bom set. Mas você tem que agredir um pouco mais do saque mesmo. Se é um pouco dela, você acende pelo meio. E se vier o passe na mão, reto de três, nossa, vamos tostar para tentar apagar o meio. Se vier o passe na mão. Beleza? Bora! Tá bom, liga! Taísa Alexandre, 21 a 18, três pontos na frente. O Osasco e nós estamos vendo como é que foi a evolução dos pontos até aqui neste set. Neste primeiro set que o Osasco vai levando vantagem. Você confere aí principalmente os últimos dez pontos, como é que foi a pontuação, né? Até chegar a Movespa, 21 a 18. Tá aí o saque da Tandara. Incepção da Jumaraão. Levantou a Kátia. A Bani Scott não pegou muito forte. Deu contra-ataque, mas também não saiu legal. Jaqueline passa de graça. Kátia joga para trás. A Stephanie no bloqueio, mas a bola foi para fora, né? Comemorou o time de Osasco, mas o Bandeira deu bola fora. O time de Osasco fica inconformado. O juiz também está dando bola fora ao Paulo Sérgio. Essa imagem talvez ainda não deu para elucidar. Um lado vibrou com bola fora, outro lado vibrou com bola dentro. A verdade é que tanto o Bandeira como o juiz estão muito pertos ali. O Paulo Sérgio Picanos, que é o árbitro de baixo, né? Os dois imediatamente deram bola fora. Mas o time inteiro de Osasco reclama. Complica muito a velocidade. Vamos ver mais uma vez aí na repetição. É, foi dentro. A bola foi dentro. Foi bem dentro. Portanto, foi convicta, mas errou o arbitragem. Está aí a Renata. Kátia joga aqui para a Ju Maranhão. A largadinha veio buscar a Camila Bright. Fabiola para trás. Hooker toca no bloqueio. Kátia jogou para cima. Ana Paula tentou com a Ju Maranhão. A bola não está legal. Teve que passar. Fabiola. Taísa levanta. Jaqueline. Grande defesa da Ana Paula. Tenta puxar a Dani Scott. Passa de graça a Stephanie. Camila. Fabiola. Hooker. Outra defesa de Kátia. É um belo rali até aqui. Só que aí. Ana Paula, meu Deus. Olha, de novo o time de Osasco. Taísa, o bloqueio amortece. Briga Jaqueline até a bola cair. Mas o arbitragem está dando a invasão ali da Jaqueline. Estava desequilibrada no momento de fazer aquele contraste. Agora, várias defesas na equipe de São Bernardo. Está faltando um capricho no levantamento do contra-ataque. Defende e não consegue fazer uma sequência legal entregando a bola de graça. Nós vimos aí de novo o lance. E o ponto da equipe de São Bernardo, que encosta, faz 21 a 20. Por isso o Luiz Omar de Moura já pediu tempo aí. A gente tenta dar uma segurada aí, né? Em função, depois de ter aberto 21 a 18, o time de São Bernardo chegou ali no 21 a 20. A gente viu no fundo ele falando sobre aquela bola de cheque. O Taísa tacou para fora, desequilibrado. Tem um pouco mais de atenção. Teve agora também essa da Jaqueline no momento de refazer ali o contra-ataque. Enfim, alguns erros. E a gente agora está vendo ali a Jaqueline e vai conversar. De novo com o Silvio Cardoso. Ela ainda está inconformada dizendo que não tocou na rede. A mão dela bate efetivamente na rede, né? É que às vezes na hora a jogadora nem sente o calor do jogo ali e fica inconformada com a marcação. Vem, Stephanie. Tandara. Fabiola joga para a Jaqueline. Usando mais uma vez o toque do bloqueio ali na paralela. Mais um ponto para o time de Osasco que faz 22 a 20. É a outra que passou alguns problemas físicos, algumas contusões, mas voltou muito bem. Fazendo a diferença para o Osasco. Está aí a Taísa sacando. A recepção da Stephanie não é legal. Ana Paula tenta levantar. Lá na ponta chegou a Ju Maranhão. Consertou bem com a mão esquerda. Fabiola joga para trás. Rooker na diagonal grande. Defesa da Kátia, mas a bola escapou. Foi embora. É ponto para a equipe do Osasco que faz 23 a 20. Volta a abrir três pontos e por isso, de novo, o Zé Alexandre está parando o jogo aqui para o time de São Bernardo. Está queimando o seu segundo tempo para tentar segurar a onda neste final de sete. Calma, cara. Se tiver que encurtar ele, o Hulk encurta, dá mais altura. A bola é para os atacantes para os posicionais chegaram. Está melhor acelerar a bola, derrou duas. Então, detalhezinho, três levantamentos errados. A diferença de pontos. Vamos caprichar um pouquinho mais nessas bolinhas aí. Vamos pirna aí, galera. Um pouco daquilo que você falou, né, Carlão? O time falou três levantamentos errados. Ou seja, estamos vendo aí os números da Thaisa, que está no destaque aí para você observar. Essas são os pontos de ataque, né? Ela fez cinco pontos já no ataque e no bloqueio ela já fez mais um ponto também. A grandalhona central da equipe de Osasco. Entrou a Cissa, número sete no São Bernardo. Saiu a Stephanie. Já era uma ideia do Zé Alexandre fazer isso durante o jogo, Milton. Está aí o saque da Thaisa exatamente em cima da Cissa. Kátia levanta para trás. Dani Scott, grande defesa da Fabiola. Vem a Tandara para levantar para a Ruka. Bola no chão, bola no chão. É o vigésimo quarto ponto da equipe de Osasco. 24 a 20. Osasco fica na boa para fechar o primeiro sete no sexto ponto da Ruka. Ataque muito forte americano. Agora a defesa maravilhosa da Fabiola. E a comemoração do Luiz Amaro. Vai de novo a Thaisa. Ponto do sete. Cissa, levantamento da Kátia. Chegou a Juba Aranha no bloqueio. No bloqueio, fecha o primeiro sete. O time de Osasco fazendo 25 a 20. Fazendo 1 a 0 no jogo. Saindo na frente nesse jogo de quartas de final da Superliga Feminina. E nós voltamos já já para você continuar curtindo as emoções do melhor vôlei do mundo. Esporte V, o canal campeão. Amigo ligado no Esporte V, nós estamos de volta. Primeiro sete encerrado com vitória de Osasco 25 a 20 sobre São Bernardo. E nós vamos mostrar aí para você os números deste primeiro sete aqui no ginásio do professor José Liberato. Quartas de final da Superliga Feminina de Vôlei. Estamos vendo aí os números do primeiro sete em que Osasco ficou na frente. Ninguém fez ponto de saque. Quatro de bloqueio de Osasco contra São Bernardo. Dezoito no ataque do time de Osasco contra dez de São Bernardo. Três a oito nos erros ali das duas equipes. Fez a diferença, principalmente o bloqueio, mais uma vez, de Osasco. O ataque também muito positivo. São Bernardo, o técnico José Alexandre, precisa ter um pouco mais de capricho. Alguns erros técnicos no momento de definir o contra-ataque no levantamento. Foi muito bem na virada de bola. Conseguiu equilibrar o jogo até o décimo sétimo, décimo oitavo ponto. Depois, sobressalou a maior categoria do time de Osasco. Forçando muito bem o sábado. Passagem excelente com a Taísa. Um grande destaque aí no primeiro set. Para as duas centrais do Osasco e também a Americana. Que foi muito positivo no contra-ataque. Faz uma mudança o técnico José Alexandre. Daqui a pouco eu falo mesmo. Tá legal. Enquanto isso, a gente dá uma olhadinha num comparativo que nós fizemos aí. Entre as duas opostas, né? A Hooker no time do Osasco. E a Lia, a jogadora que é a mesma função no time de São Bernardo. Nós estamos vendo aí sete pontos da Hooker contra três da Lia. Os pontos de ataque, a Lia foi melhor. Nos pontos de bloqueio, tivemos um ali da Hooker. Erros de saque, um da Hooker. E os erros em geral, também mais um ali da Hooker. Carlão? É, até o momento desequilibrando a Americana, né? Mais solta na quadra, mais à vontade. Nos momentos decisivos, ela tem sido determinante. E essa é uma função dela. Ela é oposta de Osasco. É uma das principais jogadoras do mundo. Um grande destaque aí da seleção americana. As duas equipes que voltam a se enfrentar na próxima sexta-feira em São Bernardo, no segundo jogo desta semana. São Bernardo volta aí com a Bia, número oito. Saiu a Aline, número seis. Aí o primeiro ponto é de saque. É para a Jaqueline. Colocando a bola no chão. Faz aí uma mudança de centrais o José Alexandre. É a Bia que tinha entrado até no set anterior, no finalzinho ali. Agora começa o set. Na condição de titular, a camiseta número oito. E do outro lado, a oito. É a Jaqueline que saca. Gil Maranhão. Ana Maria levanta. Chegou a Lia. Batando lá na saída de rede. A bola chegou a pegar no bloqueio. Ponto para Osasco, para São Bernardo, um a um. Neste começo de segundo set. Sempre com muita velocidade, a canhota na saída de rede. O Nino chegou um pouco atrasado. Ela atacou exatamente no atraso da central do Osasco. Aí você vê a Bia sacando. Tandara. Fabiola insiste lá com a Tandara. Que pancada da Tandara. Mas de novo a bola foi para fora. Tem um braço muito forte a Tandara, mas hoje não está preciso. A bola está saindo muito. Ela tentou duas na paralela no primeiro set. Agora exagerou nessa diagonal muito longa na entrada de rede. Mais uma vez sacando a Bia. Ela joga de novo em cima da Tandara. Fabiola agora insiste com ela. No bloqueio! No bloqueio! Stephanie fechou a rede para a Tandara junto com a Dani Scott. É ponto para a equipe de São Bernardo que faz 3 a 1. Você está revendo aí o lance. Stephanie sozinha ali. É uma atacante muito promissora do Brasil. A seleção brasileira, mas precisa ter um pouco de calma no momento de enfrentar o bloqueio. Outra vez sacando a Bia. Jaqueline, bola exprimida. Fabiola para trás com a Denízia. A Denízia espetacular, né? Se a Tandara ainda não entrou no jogo, a Denízia desde o vestiário que ela está muito dentro. Deitando e rolando. Tem toda a certeza, meu. 5 pontos já da Denízia no jogo. Agora tirando por fora do bloqueio na paralela. E ela saca. Dani Scott. Aí na tentativa da largadinha pelo meio. Chegou bem ali a Hooker. Fabiola joga com a Tandara. Agora a Tandara parece que vai se desequilibrando um pouquinho, né, Cardão? Porque vai perdendo a confiança, né? Essa bola entrou toda errada e jogou na rede. É, primeiro é um ataque para fora. Depois aquele bloqueio que voltou ali no pé dela. Tentou trabalhar. Normalmente o atacante precisa ter um pouco mais de calma nesses momentos difíceis, né? Perdeu muito a confiança. É um excelente atacante do Osasco. É um saque. Ponto de saque. Ponto na tentativa da Camila Bright. A bola foi para o chão. Na Lia. A Lia sacando. Você está revendo aí. Estava tudo errado ali na armação defensiva da equipe de Osasco. É ponto para São Bernardo. E como São Bernardo abre 5 a 2 nesse segundo sete, o Luiz Ormato parou o jogo. Foi quase uma conversa pessoal com a Tandara. Tandara, né, Carlão? Foram três erros de ataque. A gente vê a Danisa dando uma força. Isso é muito bacana. Ela é jovem ainda. Tem muito voleibol para jogar. Esses momentos, principalmente esse que ela está passando agora, dificuldade no ataque, complicou um pouco o jogo para o seu time, o Osasco. Segue sacando a Lia. Saca na rede. A Lia que já já vai estar no nosso quadro sem bloqueio. Alexandre Leveira inaugurando esse quadro agora nas finais da Superliga. Já mostramos a Thaísa e daqui a pouquinho vamos mostrar a Lia agora lá. Antes do terceiro sete você vai curtir o sem bloqueio com a Lia. Aí você está vendo a Fabiola. Ela passou raspando a rede ali. A Stephanie, a largadinha da Ana Maria. Bola de segunda. Ana Maria largando e fazendo o ponto para o time de Samba. Vai ganhando confiança. O time na frente, Carlão. Até largadinha já está saindo. Já fez um excelente primeiro sete, surpreendendo inclusive o Osasco. Esse segundo sete inicia mais concentrado ainda e solto. A equipe está jogando à vontade. Você está vendo no detalhe a Stephanie que vai sacar. 6x3, São Bernardo na frente. Recebeu lá atrás a Jaqueline. Fabiola joga para a Rucker. Que pancada a Stephanie defendeu. Lia jogou para cima. Ju Maranhão. Camila lá atrás. Fabiola com a Thaísa. Outra defesaça. Vem para o meio. A tentativa da Dani Scott. Deu defesa também. Belo rali. Ana Maria na ponta. Ju Maranhão. A bola toca no bloqueio. Mas cai dentro da quadra. Ponto de Osasco. Num belo rali. Uma bela disputa de ponto. Você está revendo aí. Cada defesa mais bonita que a outra. No bloqueio providencial da Tandara. Momento importante. Um crescimento importante da equipe de São Bernardo. 6x4. Deu saque da Tandara. Stephanie. Ana Maria para trás. Dani Scott. Fabiola defende. Camila Bright joga para cima. Chegou a Rucker. Que palada. Stephanie defendeu lá atrás. Agora Lia. Bloqueio. O bloqueio com a Jaqueline e a Thaísa. Fechando a rede para o Osasco. É o quinto ponto de Osasco. Olha que defesa fez a Stephanie na pancada ali da Rucker. Mas aí na sequência o bloqueio trabalhou e trabalhou muito bem. Quando você tem um bloqueio desse complica muito. Principalmente para o adversário que está defendendo bem. Mas no momento de contra-atacar está tendo um muro pesado em cima. Osasco já fez seis pontos de bloqueio contra dois de São Bernardo. Através da Tandara saca. Stephanie. Agora foi mal. A decepção não entrou. A bola escapou. Foi embora. É o sexto ponto de Osasco que empata este segundo sete. Chegou a ter seis a três São Bernardo. Nesta terça-feira, 4h10 da tarde, você acompanha ao vivo o Mackenzie Rio de Janeiro ao vivo aqui no Sport TV. Também iniciando quartas de final. Saque da Tandara. A Ana Paula veio de graça. Jaqueline ficou no bloqueio. Levanta a Thaísa. A Rucker toca no bloqueio. Stephanie pega. Ana Maria. Ju Maranhão. Toca a bola em Camila Brat. Vai embora. É ponto para São Bernardo. Excelente bola da Ju Maranhão. Estava com um bloqueio fortíssimo em cima dela. Este ano o Rucker, a Ana Thaísa. Tacou para cima, utilizando todo o seu potencial. Sete a seis. Sacando a Vênus, corte São Bernardo um pontinho na frente. Tandara. Fabiola. Jaqueline. A bola estava espremida ali na rede. Um pouco mais baixa. Ela usou a experiência agora. Deu uma largada e tirou a bola, pois, no chão. Experiência categoria. A bola foi um tanto esquisita. Ela deu um salto ali. Quase não alcançou a bola. Mas teve muita categoria no movimento final. Sete a sete. Olha o saco da Thaísa. Que bola, hein? Aí de segunda. A Ana Maria tentou, mas vai dar contra-ataque. Bola para a Rucker aqui na ponta. No chão. No chão. É ponto para o Osasco. Ponto para o Osasco, que vira o placar. Faz oito a sete. E determina o primeiro tempo técnico neste segundo sete. Número sete deu o Osasco 25 a 20. É todo mundo montado. Se não pedir, não adianta acelerar a bola. A bola acelerou. Ficou morta a bola. A gente tem que trabalhar. A terra não vai voltar. Bola boa. Estamos saindo bem. Agora, pela balança, perfeito. Nós temos que trabalhar um pouquinho mais. Estamos defendendo bem. Estão produzindo contra-ataque. Tem mais caprichantes aqui no contra-ataque. Só que se eu tirar do colo dela. Foi bem direcionada, mas caiu nela. Saiu um pouquinho. O Leandro disputou um pouquinho mais a primeira bola lá. Valeu. O Sport TV também está nas redes sociais. É, você já curtiu a gente lá no Facebook, não? Já está nos seguindo no Sport TV? Então não perca tempo. Vai lá. Estamos te esperando. E aí, Carlão? O jogo fica mais equilibrado, mais tenso, né? Estamos vendo aí a evolução dos pontos neste segundo sete. E aí, Carlão? Como nos últimos pontos aí conseguiu se recuperar a equipe do Osasco e virar o placar. É, São Bernardo começou muito bem, Milton. Mais uma vez, José Alexandre chamou a atenção da falta um pouco de equilíbrio no momento de fazer o contra-ataque. Precisa aproveitar melhor a equipe de São Bernardo dos contra-ataques. Não tiver oportunidade de matar o ponto. Aí a Thaísa, recepção lá atrás da Ana Maria. E na largadinha, errou a Bia. Jogou a bola na rede. É ponto para o time de Osasco. O problema de você jogar contra a equipe de Osasco, mas quando você tem oportunidade e não conclui o ponto, é que Osasco saca muito forte. E com isso, desestrutura muito o passo. Em alguns momentos, fica muito complicado. A Thaísa que está no saque agora, ela vem aí num saque com uma potência incrível. Vem ela. Excepção da Stephanie. Ana Maria, para trás com a Bia que fica no bloqueio. Ponto de bloqueio da Jaqueline. Ponto de bloqueio. A equipe de Osasco abre 3 na frente, 10 a 7. Sétimo ponto da Jaqueline no jogo. E aí o Zé Alexandre é meio desanimadão. Aí a Thaísa de novo. Ana Paula, Ana Maria. E aí, ó, a Bia que está dando os dois toques, né? A recepção veio meio chutada em cima dela. Ela ainda tentou consertar, mas bem na frente ali do Silvio Cardoso da Silveira. Aí, ó, esse é o momento. Perfeita a marcação do primeiro ar, que é uma mudança agora aí, né, Caparela? É, isso aí mesmo. Está entrando a Cátia, o número 14. E saiu Ana Maria, substituiu aí as levantadoras. E agora é a troca por isso. Sai uma levantadora, entra outra. 11 a 7, abre 4 o Osasco. Sacando a Thaísa. Recepção não é legal da Ju Maranhão. Tenta consertar ali a Stephanie. Vem a Ju, fica na rede. Ponto para o time de Osasco. 12 a 7. Primeiro é roupar essa ajuda, depois se complicou no ataque. O levantamento não saiu perfeito. Está se sentindo uma pressão muito grande. Agora a equipe de São Bernardo, o Alexandre vai ter que trabalhar muito. Por isso que ele pediu tempo, tentar começar esse trabalho hercúleo, na festa aí do time de Osasco. Ei, jogo de guarda, estamos produzindo, cara. Agora vai dar 5, 6, eu, o nosso seguido. Não dá para baixar a guarda, não. Não dá para começar a discutir quem está na guarda também, não. Você vai acompanhar nesta terça-feira, a partir de 15 para 7 da noite, rodada dupla em vôlei futuro contra a Praia Clube. Na sequência tem Minas e SESI. Tudo ao vivo para você, você vai ver os três jogos amanhã. Ao vivo a Superliga Feminina entrando na sua reta de chegada. Consegue abrir 5 pontos Osasco. Sacando a Thaísa. Volta fora. Foi uma passagem excelente da Thaísa. É complicado, o time do Osasco não engrena, começa tudo a funcionar. A gente viu com aquele bloqueio da Jaqueline. Vai ter que jogar muito São Bernardo. Aí a Kátia sacando em cima da Camila, Fabiola para trás. Rooker! Praticamente sem bloqueio, cravando no chão. Que belíssima bola da Fabiola. Você vai ver aí, ó. Excepção da Camila, Fabiola jogando para trás. E a Rooker, ó, chegando sem bloqueio, né? Bloqueio foi todo na Denízia. Avalho maravilhoso da Denízia, puxando, segurando a Bia e complicando a armação de bloqueio do São Bernardo. Aí o saque da Rooker. João Maranhão, Kátia. A Bia bateu, a Camila defendeu, a Fabiola levantou e atara! Agora acertou, foi bem, soltou o braço para cima ali da Ana Paula. É ponto para o Osasco. Substituição do São Bernardo, entrando a número 6, Aline. E saindo a Bia, a Rooker, que tem aí uma visita muito especial. O pai e a mãe dela estão assistindo pela primeira vez o jogo dela aqui pelo Osasco. É o Rick e a Marveta Rooker. Os dois são ex-jogadores do vôlei também, Milton. O pai é de basquete, né? O pai... O pai é de basquete, perdão. No Santo Antônio Spurs. Olha que pancada ali, chegando a Jumaranhão, colocando a bola no chão. Ponto para o time de São Bernardo. 14 a 9. Olha a Rooker aí, olha. É, a Rooker fazia salto em altura, né? Então a mulher sobe que é estumada, né? A voar pela cara. Aí o erro de saque ali da Jumaranhão fica na rede. É salto em altura, ela também é modelo. A Rooker é a multimulher aí. Multimulher, exatamente. São várias Rooker numa só. Aí está Jaqueline, 15 a 9. São seis pontos de frente para o Osasco, que já ganhou o primeiro set. Ana Paula, Kátia, joga aqui para a ponta. Chegou o Stefani, a bola tocou na fita, tocou na rede aqui, na antena. Tocou na antena, portanto, bola fora. Chega ao 16º ponto, a equipe de Osasco faz 16 a 9. É a maior diferença que a gente já teve no jogo, hein? Sete pontos. Você está revendo aí como a antena balançou para tudo que é lado. Estamos com o jogo parado. É o segundo tempo técnico aqui em Osasco. Tá, agora, ó, se a bola ficar muito escolada, Tá, agora tem a... O que vai disputar, cara, pra praia? A praia está na... Tem que ser da minha cara, né? Tem que ser da minha cara. Tá, vamos assim, ó. Se ela vir aqui, ela não vai queixar. Ela vai estar estourando, porque a para, porra, Fure, fure. Se vier por meio, tem que achar você equilibrado. Tá, boa. Vai, galera! Muito bem, nós estamos vendo aí os pontos de ataque. Cinco a quatro, né, neste segundo set. Nos erros de ataque, dois de Osasco, três de São Bernardo. Bloqueios já foram três pontos de Osasco neste set contra apenas um de São Bernardo. E nos erros, três de Osasco contra seis já de São Bernardo. Ou seja, de dezesseis pontos de Osasco, seis vieram de graça, né? Porque foram erros da equipe adversária. Tá aí sacando a Jaqueline. Agora fica na rede. Esses erros vão comprometendo também a equipe de São Bernardo. Apesar desse erro da Jaqueline. Mas Osasco jogando muito mais tranquilo nesse segundo set. A equipe dos Alexandre desconcentrou um pouquinho, né? Precisa voltar para o jogo, principalmente na virada de bola. Tá aí o saque da Aline. Andara. Fabiola jogou para trás. Chegou a Rooker no bocinho. Abafou. Jaqueline. Fabiola. Adelizia! Adelizia agora batendo lá na diagonal, no fundo e colocando a bola no chão. O time já sabe, né, Cardão, que é um pouco inferior, que o outro time é favorito, é o grande Osasco e tal. E aí vai errando. Vai errando a confiança, vai indo lá para baixo e aí é cada vez mais difícil recuperar. E vai deixando à vontade o time de Osasco, né? Mais uma vez a Adelizia aí e Saúde pegando essa bola. Olha lá quem saca. Ju Maranhão. Kátia jogou lá para trás. Lia! Que bela defesa da Jaqueline. Mas o Thiago, aliás, Adelizia. Mas o time não conseguiu retomar a bola ali na rede. A bola foi para o chão. Que pancada da Lia. Que é outra que também não costuma perder a viagem. 17 tem Osasco. 11 tem São Bernardo. Nisso, segundo 7. Aí a Lia. Recepção da Camila Bright. Fabíola com a Thaísa. Deu bloqueio. A Lia não conseguiu puxar. É ponto para o time de Osasco. Nesta quarta-feira você vai curtir o rodado da dupla da Copa do Brasil aqui no Sport TV. E às 7h30 da noite o São Paulo recebe o Independente do Pará. Primeiro jogo lá se deu São Paulo 1x0. E na sequência tem a estreia do Palmeiras. Coruripe e Palmeiras direto de Maceió. Jogos ao vivo para você aqui no Sport TV. Mais uma vez, José Alexandre para o tempo. Nós estamos ouvindo. Não é o primeiro que quer a terceira opção. Certo? Nós temos uma opção mais inteligente. Outra que é na base das duas. Não podemos estar errando o saque. Direcionamento do saque. Então vamos baixar a poeirinha. Final de sete nós temos que forçar o saque. Nossa rede de três, de dois aqui. Nosso saque tem que ser forçado. Só facilita a saída do jogo delas. Estão agredindo o saque aí. É no local certo. Vai. Bora. 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 Apesar da tranquilidade de Osasco. Você vê a garota ali roendo a unha. Está tensa ainda a garantia. É, José Alexandre pedindo para a sua equipe forçar um pouco mais o saque. Não pode ser diferente. Até porque o passo tanto como a equipe como o da Líbero do Osasco é muito forte. Sacando a Fabiola. Bola tocou na fita. Conseguiu pegar a linha na Paula. Dani Scott. O bloqueio amortece. Camila, Fabiola. Olha a Rucker. De novo. Vencendo o bloqueio. Para a alegria do papai. Para a alegria da mamãe. Rucker faz mais um ponto para o time de Osasco. Já é o décimo dela no jogo, hein? Contra-ataque até o momento. Quando a defesa não funciona de São Bernardo, a bola vai para o chão. Americana perfeita. Dezenove a onze. Fabiola. Ela curtinha. A Paula pegou. Katia levanta de manchete. Aí a Stephanie tentou largar mais o bloqueio. De novo. Estava fechado ali em cima dela. Festa da Rucker. Festa da Thaís. É o vigésimo ponto. Vinte a onze. Neste segundo set, Osasco vai atropelando. Substituição no São Bernardo. Entrando a número sete, Cissa. E saiu a número um, Stephanie. Portanto, está de volta a quadra. Cissa, que também jogou um pouquinho lá no primeiro set. Fabiola. Exatamente em cima da Cissa, que já errou ali a recepção. Tem que passar de graça ali, contra-ataque para São Bernardo. Fabiola lá na ponta. Tandara para fora. Mas houve o toque não. Não pegou ninguém, não. Bola para fora, bola para fora. Ponto para São Bernardo. Mais um erro aí da Tandara. Essa bola na entrada de rede dela não está acontecendo muito legal. Já é o quinto erro da Tandara, né? E ela estava exatamente com a bloqueadora mais baixinha ali na frente dela. Não tinha problema nenhum, né? Que era a Kátia. Aí a recepção da Jaqueline. Fabiola lá na ponta. Hooker. Boa defesa da Ana Paula. Jumaranhão puxa a bola para a quadra. Cissa na largadinha. Tandara. Fabiola lá na ponta. Hooker na largadinha agora. Nem sempre na força. Muitas vezes é no jeito. Olha o papai e a mamãe felizes da vida. O papai e a mamãe da Hooker estão aqui no ginásio. É o momento ela fazendo a apresentação de gala e a torcida gritando o nome dela aí. É, o papai Henrique que estava ali mais preocupado com o celular vai ficar feliz. Atirando fotos dela com o celular. Olha a Tandara. Jumaranhão na recepção. Cissa. A bola fica meio perdida ali pelo meio. Lia passa de graça. Hooker. Fabiola lá na ponta. Jaqueline. Uma pancada. Ponto para a Osasco mais um. 22 a 12. Osasco abre 10 pontos de frente. Contra-ataque em cima da Kátia. Aquele contra-ataque mais curto. Jaqueline se projeta para a bola. Enfim uma pancada na paralela. Está ensacando a Tandara. Decepção da Jumaranhão. Kátia joga para trás. Chegou a Dani Scott. O bloqueio chegou com ela. Jaqueline vibra muito. Jaqueline no bloqueio. Faz mais um para a Osasco. Se os pais da Rúper estão aqui no ginásio. Quem está aí também é o marido dela. Curtindo esse grande bloqueio. O Murilo que está aqui com a gente. Está aqui pertinho. É. Passador do SESI. Da seleção brasileira. 23 a 12. Dois pontinhos aí para a equipe. De Osasco fechar o segundo set. Já venceu o primeiro 25 a 20. Sacando a Tandara. Jumaranhão. Kátia. Outra vez a Jumaranhão. E outra vez o bloqueio. Outra vez o bloqueio de Osasco. Que vai simplesmente impedindo de a bola voltar. Vai literalmente massacrando o ataque de São Bernardo. Que bloqueio perfeito. Impressionante. Já são 10 pontos de bloqueio do Osasco. 10 a 2. 10 a 2 na pontuação só de bloqueio. Tandara. Olha a tentativa da Dani Scott. Navegada. Caminha baixo. Foi buscar. Fabiola joga para trás. Hooker. E o bloqueio. Foi para fora. Foi para fora. O Osasco fecha o segundo set. E desta vez foi um massacre. 25 a 12. Osasco faz 2 a 0 no jogo. O jogo que está abrindo a fase de quartas de final da Superliga Feminina de Vôlei. E já já tem mais. Já já a gente volta. Esporta do Canal Campeão. E aí nós estamos vendo a imagem ao vivo da Lia, né? Que foi o personagem. E continuará sendo. Porque no segundo jogo que a gente vai fazer na sexta-feira, mais uma vez você vai ter outros trechos aí do sem bloqueio. Nós estamos vendo que ela fez 5 dos 15 pontos aí de ataque da equipe de São Bernardo. A Lia, que na sexta-feira no segundo jogo, segue sendo personagem do sem bloqueio. Assim como a Thaísa da equipe de Osasco. Caiu o Murilão. Falamos do Murilo, olha ele aí. Aí o homem jogador importante da seleção brasileira, do SESI. E que está aqui prestigiando a patroa. Jaqueline que está jogando e mandando bem. Vamos ver os números do segundo set. A estatística do Sport TV, o nosso scout, nesta vitória de 25 a 12, né? São Bernardo foi atropelado aí pelo time de Osasco. Já estamos vendo aí os números deste segundo set. Tivemos saques 3 pontos, 2 de Osasco, 1 da equipe de São Bernardo. Não tivemos... Tivemos 6 pontos de bloqueio, né? De Osasco. Foi o grande destaque desse set. Tivemos um só de São Bernardo no ataque 11 a 5. E nos erros do adversário, 6 a 5 também levando vantagem aí ao Osasco. Carlão. É muito complicado muito para a equipe de São Bernardo. José Alexandre conseguia, né? Fazer com que a equipe cresça mais a nível de impedir esse crescimento que teve no segundo set o Osasco. Principalmente no saque. Bloqueio imperfeito que é um forte, muito grande desse time. É muito difícil você jogar contra o Osasco.